Oi, 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 gente. Então, a Avenida Brasil está de volta aí no Vale a Pena Ver de Novo. É a grande sensação na primeira semana da estreia, né, com as audiências lá em cima. Mas depois cai, né? Não, é que às vezes não, né, às vezes as audiências se mantêm. Essa tática que já faz algum tempo que eles estão fazendo isso, de mostrar a primeira semana junto com a última da outra. Funcionou em termos de bop? Funciona bem? Então, assim, eu acho que funciona melhor quando, por exemplo, é uma novela muito boa, de muita repercussão, com uma novela que você ainda não sabe se vai ter uma boa repercussão ou não. Porque aí uma coisa puxa a outra. Agora, por exemplo, no caso de Por Amor e a Avenida Brasil, eu acho uma bobagem. Porque as duas novelas têm grandes potenciais de audiência. Então, pra que dividir se a edição sempre acaba estragando, sempre os capítulos são curtos demais, é esquisito. Ainda tem a gravidade de que na última semana de Por Amor eles editaram, contaram muita coisa, quando não precisava. Quando a novela vai bem, não precisa editar, né? Então, eu acho que pra esse caso de Avenida Brasil, não foi por Amor, não foi uma boa ideia. Foi uma ideia infeliz. Mas, enfim. A novela estreou, restreou no Vale a Pena Ver de Novo. E, assim, é o maior, foi a maior audiência em 20 anos de estreias em Vale a Pena Ver de Novo. E, assim, levanta, vocês sabem, né, que a Vale a Pena Ver de Novo levanta toda a grade noturna da Globo, né? Quando vai bem. Quando vai bem, aí o trabalho é dobrado. Mas, quando vai bem, já é tipo meio caminho andado. Porque se o Por Amor e a Bem, ia bem toda a forma de amor, a malhação, ia bem a novela das 6, ia bem a novela das 7. Mesmo porque as novelas, elas estão no momento em que a aceitação está ótima. Então, as novelas estão com uma boa audiência. É claro que nós temos aí a questão sazonal, porque é inverno, porque fez frio nas últimas semanas. Nas últimas semanas de Por Amor, fez muito frio em São Paulo. E o dia de estreia de Avenida Brasil foi um dia gelado em São Paulo. Então, quando faz frio, as pessoas ficam em casa. As pessoas ficam em casa, elas ligam a TV. É natural isso. Então, quer dizer que a coisa de quando ela quer ver de novo no final da tarde, foi uma estratégia para alavancar a loja noturna. Exato, e funciona. Porque antes ele era depois do almoço, né? Praticamente, vamos dizer assim, né? Aí ficava aquela coisa no meio da semana. E funciona, só que assim, tem que ter cacife. E isso quer dizer, tem que ter novela boa para levantar essa audiência, entendeu? Porque às vezes, por exemplo, a reprise de Belíssima, foi uma novela X. A novela só na cabeça do Silvio de Abreu foi um grande sucesso. Ela fez sucesso quando passou, mas não é uma novela para se ver de novo. Mas a Avenida Brasil está no ar. E aí? E aí, você assistiu a novela na época? Eu assisti na época, embora de uma forma um pouco acidentada, né? Eu lembro que na época eu não via tanto. Eu vi mais da metade para o final. Mas você não via porque não queria ou porque não podia? As duas coisas. Porque assim, na época eu não estava muito ligado. Quando a novela estreou, a Avenida Brasil, eu não sei lá, por algum motivo eu não me interessei tanto por aquilo. Não sei o quê. E aí eu também estava numa fase que eu não estava tendo tempo de ver. Vale lembrar que é um momento que não existia o Globoplay, o VivaPlay, essas coisas play. Então era diferente. Não tinha. Então você tinha que ver a novela na hora, né? Em que passava. Então eu não via. Mas depois, da metade para o final, como todo mundo começou a ver, na época era uma comoção, eu falei, bom, deixa eu ver melhor essa novela. Aí eu comecei a ver e vi. E aí eu acho que, para mim, o mais interessante eram as referências cinematográficas, né? As citações que ele faz de filmes e outras obras, que eu acho que é interessante. Mas algumas coisas... Mas é uma novela de impacto, né? Talvez a melhor novela da década, talvez, né? Dessa década que a gente está, que está se encerrando, né? Mas e você, você via? É, eu via, claro. Acompanhei bastante a novela, a novela toda. E é como você falou, era uma comoção, principalmente nas redes sociais, porque rendeu muitos memes, muitas piadinhas, muito... Para quem segue Twitter, as cascatas de Oi, 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 era muito legal. E esses memes com as imagens também. Com as imagens congeladas. E fives também, mistérios e vadias, não sei o que. Muita coisa virou gíria, né? É, virou meme, né? A novela virou moda mesmo. A novela, exatamente, a novela entrou na moda. E até quem não via acabou vendo, ou quem não via e não gosta de novela, acabava passivamente assistindo a novela, porque você entrava nas redes sociais e falava disso. Invaliavelmente, no teu trabalho, as pessoas falavam disso. No colégio, não tinha como escapar. Não tinha como escapar. Então, às vezes, as pessoas que não tinham o hábito de ver novela, viam para poder ficar dentro do assunto. É, foi uma novela que conseguiu resgatar essa comoção que acontecia, por exemplo, que a gente viu muito na infância, em Rocks Anteiro. Em Rocks Anteiro. Novelas de tudo. É, novelas que... Até a próxima vítima a gente havia visto isso. Varria o Brasil, né? Então, fazia esse sucesso em toda parte, né? Toda parte, exatamente. E olha que na época de Vale Tudo e Rocks Anteiro não existiam redes sociais, né? Não existiam redes sociais. Era tudo boca a boca mesmo. Boca a boca, jornal e revista. Jornal e revista, claro. Mas aí sempre foi. Agora, essa comoção do último capítulo que teve a vinda do Brasil foi uma coisa que eu só lembro de ter visto anteriormente em A Próxima Vítima. E Vale Tudo. É, não. Aí Vale Tudo, aí Rocks Anteiro, aí O Astro. Mas assim, a última que havia tido foi A Próxima Vítima. De 1995 até 2012, aliás, de 1995 até 2012. E de 2012 pra cá, não aconteceu mais isso. Entendeu? Essa comoção, essa... Aconteceu talvez um pouco em menos claro, em muito menor escala. Sei lá, o último capítulo de Celebridade, Senhora do Destino, vai, que teve a coisa... Mas é, como você falou, em muito menor escala. Mas é menor, é. Mas tinha um pouco. Tinha um pouco. Eu lembro, por exemplo... Mexia. Mexia, por exemplo, Celebridade. Eu lembro que quando acabou o capítulo, tava na capa de um dos sites principais, assim. O manchete era, foi a cachorra. E era a Laura. Porque queriam saber quem tinha matado. E no caso da Nazaré, todo mundo queria saber o que ia acontecer com a Nazaré. Não era o bem. Não era o que matou. Era o que ia acontecer com a Nazaré. E aí ela, né, foi uma comoção. Mas claro, como você lembrou, menor escala do que a próxima vítima, Avenida Brasil. A Avenida Brasil. Eu lembro que o último capítulo de Avenida Brasil, eu fui assistir no restaurante, no Zena, o restaurante que tem lá nos Jardins, do Carlos Bertolazzi, com o pessoal do Twitter. Ah! Então, foi muito legal porque o Bertolazzi colocou um telão, um restaurante. E as pessoas assistiram o último capítulo lá, no meio daquele pessoal todo. Então, ia ter umas, sei lá, 40, 50 anos. Todo mundo eufólico. Todo mundo eufólico. Mas assim, o Brasil parou, né, literalmente, pra assistir esse último capítulo. Você, como você viu? Eu fui assistir na casa dos meus pais. Eu lembro que eu fui assistir com eles, sei lá, na época eu morava sozinho. E aí eu falei, ah, vou assistir o capítulo nosso. Aí eles, ah, vem aqui. Não é onde está a minha irmã, também a minha prima. Sei lá, umas pessoas da família, tá? Meus pais, eu fui na casa deles assistir. E eu lembro também de, na internet, as matérias, assim, Elenco de Avenida Brasil vai assistir o último capítulo na boate Porcão. Acho que é, churrascaria Porcão. Onde eles costumavam ver. É engraçado isso porque você fala isso, porque se você for analisar, o elenco era muito bom. Era muito bom. Porque os atores, a maioria eram atores conhecidos. Sim, mas também tinham mais atores conhecidos. Muitos atores jovens, mas atores já com alguma experiência em televisão. Isso. Já faziam TV há algum tempo. E além de toda essa comoção que a Avenida Brasil teve aqui no Brasil, né? A novela teve também, fez muito sucesso lá fora. Ela bateu recorde de exportação. E a comoção foi igual lá fora também. Na Argentina, o último capítulo foi transmitido de um estádio legal. Com presença de atores do elenco. Eu lembro que o Cauano Raymond estava lá, era a Rose, eu acho, o Otávio Augusto. Então ficou quase aquelas bonecas russas, né? Porque o último capítulo termina com eles no estádio, assistindo um jogo. Não é isso? Acho que sim. Então ficou o jogo dentro do jogo. É, exato. Estávam ali, né? Meu Deus. Verdade. E, não, essa coisa do sucesso estrangeiro da novela, a novela era muito universal, né? É, uma história universal. Agora, por outro lado, não criticando a novela, porque não é essa a minha ideia, mas assim, muita gente comentou na época, agora não sei se as pessoas estão lembrando disso, que a novela era inspirada, ou sei lá o quê, na série Revenge. Você assistiu essa série? É, então, eu conheço por alto a série, tem muitas similaridades, lógico. A novela estreou quando o Revenge estava no auge, nos Estados Unidos, então é claro que a primeira referência que vem à nossa cabeça é Revenge. Mas, na realidade, a própria Revenge bebeu de fontes que já são conhecidas, são, na verdade, é... Que foi o que a gente já falou aqui, dessa coisa de pegar o conjo do Monte Cristo, é, são arquétipos, são arquétipos, entendeu? São arquétipos universais, são histórias universais, não tem quem inventou, não tem uma primazia de quem inventou essa história. O próprio Alexandre Dumas, com o conto de Monte Cristo, ele já deve ter ouvido essa história de alguma outra cultura que já tinha alguma, sabe, alguma coisa, alguma história a ver com... E existe aquele consenso de que só existem seis plots, né, no mundo, seis plots de histórias. Então, qualquer filme, novela, peça, vai ser uma variação de um desses seis plots. Vai ser uma variação de alguma coisa. É, e um desses plots é o termo da vingança, da pessoa que volta pra se vingar de alguma coisa. E ainda mais se tratando de folhetim, né, que a gente sabe que é repetição, que é... Aquela frase velha, né, novelas são todas iguais, só muda a forma de você contar a história. Então nós já tivemos... Tieta é uma história de vingança. Fera Radical. Fera Radical é uma história de vingança. Marrom Brasseu, uma novela simplíssima do Cassiano Cabos Mendes, era uma história de vingança. Fera Ferida. Fera Ferida era uma história de vingança. Os Inocentes, que é diretamente baseada na Visita da Velha Senhora, é uma história de vingança. Cavalo de Aço, uma novela antiga também, era uma história de vingança. Começar de novo é diretamente do Conte de Montecristo. Do Conte de Montecristo. Então, as novelas acabam de se repetir. Aquele apelo universal, aquele apelo, perdão, aquele apelo infantil das crianças no lixão, aquilo é Charles Dickens, né? É Oliver Twist, é verdade. Oliver Twist. Então, também, o autor, ele se inspirou em arquétipos clássicos, entendeu? Pra contar uma história que representava muito o Brasil daquele momento de 2012, com a ascensão da nova classe C. Então, o jornal O Globo, o João Manuel Carneiro, ele deu uma reportagem pro Globo faz algumas semanas, onde ele foi perguntado, foi questionado se ele acha que a Avenida Brasil faria sucesso hoje. Ele disse que ele não sabe, que talvez até nem faria o sucesso que fez. Então, que a Avenida Brasil era um caso, assim, de novela certa, na hora certa. E a novela que conseguiu captar o espírito daquele momento, que é o que a gente chama de Zeitgeist, né? O timing, né? É, que no caso, o Vale Tudo conseguiu isso naquela época, com a temática sobre corrupção, sobre a questão do brasileiro querer ter vantagem em tudo. Eu responderia a demanda do João Manuel Carneiro, arriscaria dizer que hoje não seria o mesmo impacto a Avenida Brasil. É, faria sucesso, talvez faria sucesso. Porque a novela, ela tem muitos elementos bons, ela não é só uma história boa, ela é um elenco muito bom, com uma direção muito boa de núcleo de Ricardo Oddington, com direção de Amora Maltner e José Luiz Vila Marim. Então, foi uma coisa, assim, muito bem feita. E ela também, o João Manuel Carneiro, ele foi muito esperto, porque a novela, ela tinha referências na série Revenge, ele usou outras referências de séries, aproveitou fórmulas usadas em séries em sua novela, incorporou características de séries em novelas, os impactos dos ganchos, porque o que fazia a gente ficar preso na história daquela novela todo dia eram os excelentes ganchos que a novela teve na maioria dos capítulos. A grande maioria dos capítulos eram ganchos muito bons, e sempre com o elenco principal, sempre com o elenco que envolve a história principal. Aí, teve um momento em que as pessoas começaram a cobrar, ah, vem que a... É, podia congelar. Que a Cacau Fantásio podia congelar. Congelar a Zezé, né? Aconteceu. Aí ela congelou. E começou a fazer. Aí congelou na Janaína também, que era outra empregada. E aí as pessoas entravam na rede social, na sequência, falando assim, congelou na Zezé. Isso causava uma comissão, entendeu? Então era bem... As pessoas ficavam esperando o congelamento. Então pra você ver como isso acabou impactando até a forma de José Emanuel Carneiro contar uma história típica de folhetim de uma forma mais serial. É verdade. Foi uma novela, talvez uma das primeiras novelas da Globo, que buscou referência direta na estética da série. Exato. Hoje já está disseminada. É, isso. Você pega outras novelas que vieram depois com a própria regra do jogo dele, ou a lei do amor, parecem séries, mas a Avenida Brasileira foi a primeira que tinha uma cara de séries. Exatamente. E além disso também eu diria que as referências ao cinema, por exemplo. Cinema. A hora que a Carminha em terra. Sim, né? Que livro, que livro. Aliás, aquilo é maravilhoso. É maravilhoso. Aquele capítulo que é Carminha em terra, na minha opinião, é um dos melhores, se não o melhor capítulo, a melhor cena, a melhor sequência. É difícil, é uma novela que ela é tão boa que é até difícil a gente eleger quais as melhores sequências. E também outras sequências bem cinematográficas, quando a Carminha vai para o boteco encher a cara, também em uma das fases que ela está na biota. Quando ela entra no caminhão e fala, toca para o inferno. É isso. E que ela está bebendo, depois ela fala, toca para o inferno. Então, quer dizer, ele foi realmente ousando cada vez mais com a aceitação da novela. Foi, foi. E a direção, né? Ela tinha uma sintonia muito grande ali entre autor e direção. E elenco também, né? Agora, vale dizer que, assim, alguns recursos que eles inauguraram, praticamente, nessa novela, como, por exemplo, eu adorava as cenas da família do Tufão, que era todo mundo falado mais no tempo. Quer dizer, isso a gente viu recentemente, que a gente já comentou, que em Baila Comigo já tinham feito isso na casa da Helena. É. Só que era diferente, porque era outro clima, era outra composta. Era outra coisa. Então, assim, parecia um pouco, mas, de qualquer forma, a Avenida Brasil teve o mérito de colocar aquela gente louca falando sem parar, e aquilo era uma novidade, porque você não via. E era muito real, muito, muito verossímil. Era muito verossímil. Porque é assim que as pessoas fazem, né? É, exatamente. Porque, outra coisa também, essa questão da verossimilhança, é... É, como a novela, ela era, assim, claramente focada na nova classe C, então, o núcleo central era o núcleo do divino, do bairro. Pela primeira vez na Globo, Leblon, ou a Zona Sul do Rio de Janeiro, não era a principal ambientação. Os personagens que ali viviam nem faziam parte do núcleo central. No caso, era o Cadinho, suas mulheres, Cadinho e suas mulheres, né? Mas depois eles vão morar lá também. Então, e aí o que eu ia complementar, o subúrbio era tão protagonista que até os personagens da Zona Sul se mudaram, o subúrbio, então, isso é uma coisa que, tipo, totalmente impensável até os anos 90. É verdade. Totalmente impensável, isso não existia. Como assim? É, essa coisa que você falou da ascensão da classe C, porque a gente vê como a novela elege como protagonistas o jogador de futebol, né, que é um ícone popular. Os jogadores são geralmente, geralmente, né, não generalizando, pessoas que vêm de classes mais simples, né, e que se tornam superstars. Mas a novela mostrava isso, era um momento de ascensão dessas figuras, né? E essas figuras... As empregadas... As empregadas... As empregadas, o suor do comércio popular, que tinha ali no Divino, com o Darson... Então, era realmente essa força na comunidade popular. Isso foi muito bacana, muito inédito. Nossa, isso foi incrível. Claro que agora, isso, né, como tudo que acontece, já está paralisado. Então, muitas novelas vieram depois e ainda estão, talvez, agora já repetindo as fórmulas de Avenida Brasil, o que é normal, porque é como as novelas do Aguinaldo Silva, as novelas de Sertão. Rock Santeiro inaugurou um jeito, aí fez um monte naquela linha, aí desgastou. Ele falou, bom, vou fazer outra coisa, vou fazer a novela urbana, porque não tem mais a ver. Então, as coisas, as fórmulas vão se desgastando quando uma novela muito sucesso inaugura uma linha, né, de mediação. E vale a pena dizer também que na mesma época em que foi ao ar Avenida Brasil, as sete e ao ar cheias de charme, que também eram as empregadas, né, as empregadas domésticas, que fizeram sucesso, gravando música e tal. Isso era muito legal também. Uma coisa interessante da novela, que eu lembro que na época foi comentado, é também algumas questões simbólicas que eles colocam. Por exemplo, a Nina, ela usava sempre preto, praticamente, e a Carminha sempre branco, a roupa. A Nina usava vermelho, né? É, mas depois ela começou a usar só o uniforme preto. E às vezes, é, o uniforme era vermelho, mas às vezes ela tava de preto e a Carminha sempre, cada vez mais, só de roupa branca. Sim. Que era uma inversão. Que era uma inversão. Porque, da vilã com a mocinha, mas aí fica essa dúvida, mas quem é a vilã que é a mocinha? Mais ou menos o que ele já tinha feito a favorita, quando durante muito tempo ficou essa... Ele impunha uma personagem maléfica usando branco, que é uma coisa angelical. Exatamente. Isso é muito legal. Isso é muito legal. Muito legal. E a Carminha foi uma vilã, foi uma vilã inovadora, mas ao mesmo tempo ela bebia na fonte dessas louras loucas. Total. Como Laura, tipo, seria uma vilã clássica de novela. Ela era uma vilã clássica de novela. Uma vilã clássica. Uma outra coisa legal também sobre essa questão que o autor colocava, era ele, ao mesmo tempo em que ele apresentava o Subúrbio, ele criticava o modo de ser da classe emergente. Sim, Laura. Porque... É irônico. Ele era muito irônico. Quando a Nina começou a apresentar livros para o Tufão, ele... É, os livros eram comentários. Gente, aquilo era muito interessante, porque o pessoal da família tirava sarro dessa intelectualização tardia do Tufão. Exatamente. Entendeu? Isso era muito engraçado, porque eles riam dele, eles debochavam dele quando ele estava sempre lendo um livro. Então, isso é uma coisa muito sutil, é uma crítica muito sutil até a classe emergente. Isso é uma coisa que é assustadoramente profético, porque hoje, anos depois, a gente se tornou com isso, nesse Brasil de hoje, a gente vê pessoas, às vezes, não querendo se informar e debochando... Se informando por WhatsApp. E caindo em fake news. É, e assim, desprezando quem tem cultura ou quem tem conhecimento. Desprezando a cultura, deliberadamente, desprezando a cultura, desprezando as artes, desprezando o conhecimento. Nós vivemos um período ruim, muito péssimo com relação a isso, entendeu? E é como você falou, o autor foi uma terra propética, né? E os livros, o engraçado é que ele fazia um comentário, por exemplo, a Nina dava para ele ler, Pelo Basílio. Sim. Que é justamente a história da empregada que começa a dominar a padrônia, por causa de uma chantagem. Isso é muito legal. Então, assim, acontecia na casa dele as coisas que ela dava para ele ler. Era muito engraçado. Então, essa parte era muito sofisticada da novela. Era muito sofisticada, exatamente. Então, a novela teve muitos métodos, muitas coisas boas, né? É. E, enfim, eles teriam muitos, os grandes momentos, né? É, eu sempre fico pensando, né? É uma novela no momento certo, como a gente já comentou, uma novela que aproveitou um clima que o Brasil vivia, tanto que hoje em dia a gente fala, nossa, que saudade de 2012, né? É, é, é. E, realmente, a gente tinha saudade de 2012. É, a gente tem saudade de 2012. É, até 2012 a gente vivia mais ou menos bem. A partir de 2013 a coisa começou a degringolar totalmente e nós estamos hoje onde estamos. Mas eu queria falar também que, apesar de todas essas qualidades que nós enaltecemos aqui sobre a vida do Brasil, a gente não pode deixar de lembrar, que ela também foi uma novela cheia de problemas, né? Ah, sim, sim, sim. É, eu vejo muitas pessoas reclamando e com toda razão de que na segunda metade da novela para o final, a novela deu uma cansada ali. Você percebe que o autor, ele já não estava mais com o mesmo fôlego que ele estava na primeira metade da novela. Então, você já não vê mais ganchos tão bombásticos e você vê aquela problemática do pendrive, né? É, não é essa parte do pendrive. Que era uma coisa absurda, que é uma coisa que ninguém nunca engoliu e nunca vai ser esquecida. Não, aquela parte que não deve ser esquecida. Por mais que o João Emanuel Carneiro diga e repita que ele era um ignorante tecnológico, que ele realmente não sabia que se podia guardar informação em nuvem, em pendrive... Ah, difícil acreditar, né? É, difícil acreditar. Mas, enfim, por mais que ele use essa justificativa, a novela, então, para você ver que uma novela realmente não é uma novela perfeita. Mas, por caramba, os colaboradores deviam ter soprado para ele. Não, mas peraí. É, como assim? Como que aquilo, aquela parte realmente não deu para entender até hoje? Mas, mesmo assim, apesar de todos os pesares, é uma novela que eu gosto bastante. O que eu percebo também, que eu vejo muito isso na internet, é essa mania que as pessoas têm de comparar A Avenida Brasil com A Favorita. Ah, é? Não, porque eram as novelas mais icônicas de João Emanuel Carneiro. A comparação é justa? Ah, tudo bem, é uma boa comparação. Nós dois aqui já fizemos um vídeo comparando Água Viva e Dancing Days, então acho que até valeria um vídeo comparando A Avenida Brasil e A Favorita. Mas a questão, a questão é que, assim como as pessoas criticam A Avenida Brasil, eu também achava que A Favorita é uma novela que também possivel de críticas. Na minha modesta opinião, eu gostava da Favorita, eu adorava a Favorita, assim como adorava A Avenida Brasil. A Avenida Brasil teve problemas? Teve, mas a Avenida Brasil também tinha problemas. Na minha opinião, A Favorita era uma novela que só se salvava a espinha dorsal. Aquele monte de tramas paralelas, aquilo não servia pra absolutamente nada. A Favorita é perfeita na trama central dela, na história da Flora, da Donatella, da personagem da Mariana Chimenez, do Dodi, naquele núcleo ali. Mas as tramas paralelas, elas não precisavam, aquilo me irritava muito. Assim como o Cadinho irrita muito na novela A Avenida Brasil, né? Que também é uma trama que não tem nada a ver com a trama central da novela. Mas no caso da Avenida Brasil, as outras tramas são legais, por exemplo. As tramas do Divino são legais. As tramas paralelas do Divino. Até Adalto, até Monalisa e Silas, que são tramas paralelas. Depois Olenca entra no meio. E as ramificações dessas pessoas, por exemplo. Quando entra a Paula Burlamac, como a doesa, a Paula Burlamac. Eu só não gostava muito daquela disputa de Suellen por Rony e por... Ah, eu gostava. Eu não gostava muito daquilo, não. Eu gostava daquilo. O José Loreto. Tinha várias coisas interessantes nos paralelos. Mas eu concordo com você. A parte do Cadinho era uma coisa... Talvez porque essa trama do Homem com Três Mulheres, a gente já viu tantas vezes também. É, isso. E o Alexandre Borges sempre faz esse personagem. Sempre aquele mesmo papel. Então, essa parte da cansativa. O que era uma pena pelas atrizes. Pelas atrizes, porque elas eram ótimas. Principalmente a Débora Bloch. Débora Bloch. Adorava a Perônica. Adora a Débora Bloch. Amor, amor, amor. Eu achava aquilo incrível. Eu morria de rir com a Débora Bloch falando isso. Mas é isso. Mas eu concordo com você. A Favorita eu vi menos que a Vinda Brasil. Vi pouco. Ah, é. Eu vi só a fase final mesmo. Nossa, a Vinda é muito boa. Uma novela bonita. Também é uma novela sofisticada pelo enredo central dela. É uma novela muito sofisticada. Eu gosto muito da Favorita. Mas é isso. A Vinda Brasil, claro. O Brasil sempre vai ser um ícone. Eu acho que a década de 2010 já está acabando. Daqui a pouco já está em 2020. Eu acho, pelo que dá a entender, que se a gente for falar, a novela da década de 2010 é a Vinda Brasil. Eu lembro que uma vez eu fiz uma enquete, uma pesquisa, com vários jornalistas famosos, onde nós fizemos uma votação das melhores novelas de todos os tempos. Ah, de todos os tempos. É, de todos os tempos. Não me pergunte mais o ranking, eu não lembro mais que são as 5, as 10 quilômetros. Ah, mas claro que fazem todos os tempos. Sim, estão entre elas, lógico. Mas a Vinda Brasil estava na lista de todas essas pessoas, todas as pessoas, todos os jornalistas. E eu lembro que foi muito questionado, muito criticado. Mas como assim? A Vinda Brasil está acima de Tieta, não sei o quê. As pessoas precisam entender que uma coisa é memória afetiva, que outra coisa é você prestar essa reverência a uma novela que realmente causou uma comoção muito grande no momento em que a televisão já não tem mais a primazia que ela tinha há 20 e há 30 anos atrás. Então é muito fácil Tieta ser uma novela clássica, mas hoje em dia é difícil. Uma novela se destacar como a Vinda Brasil se destacou. Então é um cenário diferente e ela merece estar entre as 10, mas sim, inclusive acima de outras tão boas quanto do passado. E eu acho que sim, só pelo fato da Vinda Brasil ter causado essa comoção que ela causou, que é um verdadeiro fenômeno, né? É um fenômeno que a TV brasileira mostrou que ainda é capaz de fazer nesses tempos em que as pessoas não estão mais dando tanta bola assim para a TV aberta. Por enquanto, curtam a Avenida Brasil, a novela está fazendo sucesso, não vale a pena ver de novo. Eu acho até interessante isso, porque a novela tem no Globoplay, a novela passou um... O Vídeo Show fez um especial de semanas resumindo a novela e é uma novela que ainda, sabe, ainda chama a atenção das pessoas. Não, e tem no YouTube umas pessoas que fizeram só as cenas da Carminha, essas pessoas que fizeram só a Carminha no YouTube. É muito engraçado, então é realmente... Eu gosto daquelas... tem um vídeo que são só os congelamentos, todos os capítulos, só os congelamentos. Eu acho incrível aquilo. E também tem as dublagens, né? As pessoas que pegaram as cenas e dublaram, tipo Las Bibas from Vizcaya, que fazem sátiras, pegam as cenas originais e redublam, né? Sim, muito legal. Então tem muito... e está aí a prova de quando a coisa vira pop, é um ícone pop. É um ícone pop, exatamente isso. Por mais que você vire a cara, toça o nariz, não goste mesmo, tem que reconhecer. É um ícone pop, sim. Então, não gostam ou não. Aceita que dói menos. Curtam ou não. Não gostou da Brinda Brasil, deita na BR. Só pra falar imaginas velhas daquela época, né? Não gostou, deita na BR. Ou a Nina, né? Me serve, vadia. Me serve, vadia. Você está bombando. O que mais que tinha? Tinha a risada do Nino, que também... Que também virou meio. Enfim, são tantos que a gente poderia ficar aqui até amanhã. Então vamos assistir a Brinda Brasil e voltamos em breve com mais peripécias. E assinem o nosso canal! Isso mesmo, teledramaturgia e naftaluf. Firmes e fortes. Beijos. Até a próxima.